noções básicas de configuração o white balance o balanço do branco o balanço do branco ele é o processo de remoção de cores não reais de modo a tornar brancos os objetos que aparentam ser brancos para os nossos olhos na imagem ao lado você vê a mesma imagem em comparação com as variações do balanço de branco e aqui eu separei um quadro das temperaturas das cores para que você possa por fonte de luz ou seja, nesse infográfico a gente retirou ele do Pinterest a intensidade em comparação aos tipos de luz a dica é aperte os botões na sua câmera você precisa entender ela e ir controlando toda essa abertura do diafragma a gente vai acertar mais aqui para que você possa se familiarizar então muita gente fica com medo de apertar ah, mas isso vai estragar isso aqui vai desconfigurar não, que coisa você vai lá e reseta tudo e começa de novo o mínimo que vai acontecer o máximo que vai acontecer é isso a câmera não vai estragar por você estar fuçando e apertando então é sempre bom você mexer você testar os vários tipos para que você veja então uma chama de uma vela está aqui a 1000 a 2000 Kelvin lâmpada comum até 3000 então aqui você está vendo um tom mais azulado e um tom mais quente está vendo? um tom mais quente e um tom mais azulado isso aí tudo você vai conseguir configurar na sua câmera pelo balanço de branco certo? temperatura da cor temperatura da cor ela descreve o espectro de luz irradiado de um corpo negro com a da temperatura mas ficou complicado demais uma analogia significada que pode ser do corpo negro no nosso dia a dia é o aquecimento de um metal a gente pega ele ele fica vermelho mas quando ele atina na temperatura muito alta e depois ele fica branco quando fica muito mais quente então ele vai ficar vermelho e depois branco ele vai chegar em uma cor muito mais próxima de neutro do que de vermelho certo? então aqui você pode ver uma luz com cor quente e uma cor fria e entender essas temperaturas das cores vai fazer você tirar uma foto quem sabe um pouco mais envelhecida um pouco mais clara entendeu? então entender esse balanço e poder mexer nisso aqui na sua câmera entender como que vai você fazer você pode brincar com isso aqui e tirar fotos que nesse tipo de luz a 2700 Kelvin vai ficar completamente de uma foto tirada aqui com a cor fria a 6500 porque uma foto aqui de uma paisagem envelhecida de uma fazenda de um pôr do sol vai ficar muito mais ambientalizado muito mais contextualizado que se você tirar uma foto que é uma luz muito moderna que são as luzes brancas de hoje certo? note como aqui entre 4000 e 5000 produz uma luz branca aqui entre 4000 e 5000 que seria aqui a luz é branca enquanto em 3000 e 9000 produz uma luz muito... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você se você está gostando desta aula tenho uma ótima notícia agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site ao se matricular você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios primeiro você pode baixar a apostila completa do curso em PDF perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar além disso ao concluir o curso você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico e sabe o que mais? ao assistir as aulas diretamente em nosso site você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas isso significa mais foco e eficiência no seu estudo então não perca essa chance clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo é rápido fácil e vai transformar a maneira como você aprende agora vamos voltar à aula obrigado por sua atenção e nos vemos no site muito mais laranjadas e azuis azuis que são aqui e aqui já que os fotógrafos nunca usam o termo temperatura de cor para se referir a um corpo negro de verdade o termo mais correto seria a temperatura da cor correlata de um corpo negro de cor similar então aqui são as funções da sua câmera você pode ver que é automático luz do dia sombra nublado por sol custom usável flash luz fluorescente branca então aqui são funções que você pode ter na sua câmera ou pode ter até outras vai depender muito da câmera mas é para você entender que você pode estar mexendo nessa temperatura e ter um resultado muito diferente a depender do que você vai escolher certo? foco e profundidade de campo uma boa foto depende de foco mesmo que a composição e a luz estejam perfeita se o motivo principal estiver borrado ou fora do foco o resto não importará como nessa foto eu não sei aqui parece que tem uma praia mas eu não estou conseguindo identificar nada porque a luz está boa do sol ele mostra que claramente que ele está a favor da luz ou seja a luz está pegando aqui numa pessoa parece mas eu não consigo entender nada então o foco ele é essencial então eu deixo bem claro aqui que existem fotos que cabem sim um foco borrado dependendo do que você quer fazer se você pega uma foto de noite e deixa ela um pouco borrada dar as luzes vai dar um efeito bacana mas em geral o foco ele é a principal ele é primordial para uma composição para que você possa se identificar porque aqui eu não consigo identificar certo? e apesar da maioria das câmeras terem alto foco é necessário compreender suas limitações para que você possa evitá-las ou corrigi-las com o foco manual ou seja a câmera tem um foco automático ok? mas é ideal você aprender ali o uso do foco manual para que você possa ah eu quero focar no rosto então eu vou aqui vou clicar e quero focar no rosto eu quero focar no mar e deixar esse rapaz focar então eu uso o foco manual porque o foco automático vai fazer tudo de forma automatizada então eu posso criar um efeito muito bacana usando o foco manual uma lente objetiva uma lente objetiva ela é capaz de deixar apenas um plano de cada vez ou seja ou fica apenas dois planos de opção tudo que estiver na frente ou atrás desse plano estará tecnicamente fora do foco e cada vez mais fora do foco conforme a distância for aumentando o plano de foco ou seja se eu escolho um se eu escolho por exemplo aqui o homem o de tudo que é atrás ficaria desfocado ou se eu escolho o mar aqui ficaria desfocado mas na prática as coisas mudam pois existem vários planos em torno do plano focal onde a imagem aparece razoavelmente nítida um conceito conhecido como profundidade de campo e você pode usar isso para melhorar muito a qualidade das suas fotos ou os efeitos nela com isso você pode começar a trabalhar N tipos diferentes e únicos para sua fotografia veja abaixo um quadro com detalhamento sobre a profundidade de foco então baixa a profundidade de campo fundo desfocado então aqui tem uma pessoa quanto mais distante mais desfocado está área de nitidez curta então é só aqui que está focado alta profundidade de campo tudo em foco então aqui o diáfra está bem fechadinho e você consegue ver que tudo aqui tem foco então aqui eu consigo desfocar e quanto mais distante mais desfocado e aqui não aqui eu consigo pegar todo o campo com foco certo? então é isso agora na próxima aula a gente vai tratar sobre o que torna uma fotografia mais bela que outra e até a nossa próxima aula tchau E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso é bem fácil basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos além de poder fazer avaliação e caso você queira poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível esse foi o recado que eu queria dar aguardo sua matrícula até breve e aí